Para os sindicatos brasileiros, os padres das cinco paróquias, né, aqui desses municípios das quais eu falei, a Cactus que está trabalhando aqui no município projetos produtivos para desenvolver a agricultura familiar, temos a Flor do Piquet aqui também presente e em especial todos os trabalhadores e trabalhadoras rurais. Para a gente dizer, a agricultura familiar é viável e nós precisamos ser respeitados.